Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindos a mais uma aula de trombone de vara. Hoje vamos iniciar uma série de estudos no método Edunifran. Este método tem os estudos clínicos básicos para que nós possamos ter uma boa habilidade em tocar o trombone. Flexibilidade, escala, arpejos e centralização de notas. Vamos começar hoje com um estudo simples, tranquilo, de flexibilidade, que vai ser na primeira posição do trombone. Faça tentando deixar as notas mais conectadas o possível, com a boa ligadura, mas fique atento, porque a primeira nota tem que ter a sua explosão. Muitas das vezes a pessoa vai fazer exercícios de ligadura e a primeira nota sai Fá ou sai sem aquela precisão da articulação do início dela. A primeira nota tem o seu início e depois liga as demais. Vamos lá começar então o primeiro exercício. Muitas das vezes a pessoa vai fazer exercícios de ligadura e a primeira nota. Muitas das vezes a pessoa vai fazer exercícios de ligadura e a primeira nota. Muitas das vezes a pessoa vai fazer exercícios de ligadura e a primeira nota. Muitas das vezes a pessoa vai fazer exercícios de ligadura e a primeira nota. Muitas das vezes a pessoa vai fazer exercícios de ligadura e a primeira nota. E é isso, tentando sempre manter a coluna de ar. Tem um trecho que é Si bemol Fá. Mesmo que você não consiga fazer essa ligadura de imediato perfeita, passa pelo Ré, faz o glissando. Mas não faça desligado. Esse momento é trabalhar a ligadura. Com o tempo esse glissando vai ficando mais limpo ao ponto de conseguir. E o último exercício, nós fazemos ele uma vez em cima, o final da frase. E indo até esse Si. E depois repete, fazendo o final da frase má. Se você ainda não tem bocadura o suficiente para tocar a nota Si, tenta fazer, mesmo que saia só o vento, mais fácil o exercício. Como se você tentasse tocar ela, pensa na frase, e com o tempo, a sua embocadura vai desenvolvendo, sua mente também vai conseguindo pensar na afinação dessa nota, até ela sair. Daí... Importante fazer esses exercícios todos os dias. O método completo, depois que eu gravar tudo, vocês vão ver que dá para fazer ele em alguns minutos. E ele ajuda a manter a nossa performance no instrumento. Tá bom? Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula.